Essa é a TV de volta da quinta expo São João, nesse último dia de feira e nós vamos conversar com o vice-prefeito Rude, para ver, Rude, qual se a expectativa do poder público está dentro do que está acontecendo aqui na quinta expo São João. Bom dia, Rude. Bom dia, bom dia ao pessoal da STB. De fato, eu acho que foi sucesso total, né, porque até o Deus lá em cima nos ajudou, né, porque estava previsto uma chuva torrencial ontem, né, não aconteceu, e aí o tempo totalmente favorável, diferente do que na preparação da feira, né, que foi o estresse, né, mas valeu a pena. Eu hoje vejo que valeu a pena e nós estamos hoje colhendo fruto do trabalho de semanas ou meses, né, e eu só vejo elogio, né, Então, até aqui, eu posso dizer que foi um sucesso. Para mim, pessoalmente, e com as pessoas que eu falei, com os expositores e principalmente com os visitantes, todo mundo ficou muito satisfeito. Eu acho que nós alcançamos o objetivo, que é apresentar uma grande feira e foi isso que aconteceu. Vice-prefeito Rude, as parcerias que a prefeitura também efetivamente fez com a Assígio, né, também deram muito certo. Prova disso é esse sucesso da estrutura com a parte comercial que é de responsabilidade dessa parceira. Ah, sem dúvida, todas as entidades, todas as entidades precisam e têm que colaborar para termos sucesso que temos. Então, a Assígio, todas as outras entidades que colaboraram foram importantíssimas para alcançar o objetivo. Então, eu vejo que, nesse momento, realmente, a união de todos é que faz com que nós colhemos o fruto que estamos colhendo, né. A estrutura da feira foi ampliada, né, mas, mesmo assim, a gente percebeu que, nos dias já de feira que aconteceram, sempre lotados. Então, temos aí a possibilidade de recorde público em feiras aqui em São João do Oeste. Além de termos, acho que, regra de público, nós temos que começar, eu vejo, já vou adiantar um negócio aqui, nós temos que pensar maior, temos que pensar grande. Nós não podemos pensar em alugar área todo ano, aliás, toda vez que tem feira, alugar lona. Eu vejo que nós temos que pensar em comprar uma área junto aqui a essa que nós temos. Isso é urgentíssimo, nós temos que ter coragem de partir para isso, fazer um investimento grande e colocar o pavilhão, porque, se nós olhamos cinco, seis feiras alugando lona, nós já pagamos um pavilhão, sem dúvida nenhuma. Então, eu vejo que está na hora de o poder público pensar maior, pensar grande, e não no dia da feira, quando começa a feira, pensar em alugar lona, em alugar pavilhão, em alugar área para expor, acho que nós temos que começar e sermos independentes e autossuficientes nessa área. Eu vejo que está na hora de nós pensarmos para o futuro, pensarmos para frente e solucionarmos isso como é um grande projeto que nós estamos solucionando para o venho da água, que nós temos coragem de fazer, nós temos que ter coragem de fazer isso e vai dar certo.